Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um dos vídeos mais importantes do projeto da nossa casa. A gente vai projetar aqui em tempo real com vocês a nossa área de lazer, a área externa. Da piscina, da churrasqueira, a parte da lavanderia também. Vamos fazer tudo isso hoje. E eu tô muito feliz com os comentários que vocês estão deixando, das dicas também, das sugestões. Estão ajudando muito a gente nessa questão do projeto. É a primeira vez que a gente tá projetando uma casa, que é a nossa casa dos sonhos. A casa que a gente vai morar, acredito que pelo resto das nossas vidas. Então a gente tá pensando em todos os detalhes com muito carinho. E todas as dicas que vocês estão dando pra gente tá sendo muito legal também. A gente tá ouvindo tudo. Então qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. E agora vamos começar a nossa reunião com a equipe da Muatau. Os arquitetos que estão projetando a nossa casa. Então vamos lá. Vou entrar aqui agora no canal. Oi, tudo bem? Boa noite. Então vamos começar aí o projeto da nossa área de lazer, né? Isso, a área gourmet. A área gourmet. A gente tá animado, vai ser muito legal. Onde a gente vai assar vários churrascos. Vocês estão convidados, inclusive. Falou, que legal. Com certeza. A gente vai. A gente fez aqui o levantamento na área gourmet de vocês. Então, a gente tava pensando sobre, a primeira coisa, o revestimento da churrasqueira. A gente retirou, né, o da cozinha, aquele que revestiu o balcão. O que vocês acham da gente retirar também da churrasqueira? Porque como não vai ter essa conexão, né, com o interno... Uhum. É que, assim, pra cozinha eu não tinha gostado do revestimento. Mas pra churrasqueira tá que passa, assim, né? Uma coisa mais rústica. É um revestimento mais escuro. Suja menos por causa do carvão e tal. A gente pode tentar ver como é que fica deixando. E daí, se não ficar bom, a gente tira. Pode ser. Aí, aí nessa área da pia, vocês pensaram em colocar armários? Eu acho que embaixo da pia tem que ter armário, né, pra colocar carvão. As coisas, assim, é. Em cima, vocês pensaram em alguma coisa? Eu acho que em cima a gente pode colocar as famosas prateleiras. Nossa! As prateleiras venceram. A gente é fã daquelas plantinhas que caem, sabe? Aham. Por exemplo. Nossa, acho que fica muito lindo na prateleira. A jiboia, você acredita que de todas as plantas que a gente teve, foi a única que sobreviveu? Ela é bem resistente. Uma mistura aqui de jiboia, então. É. A gente já teve na nossa antiga casa. E ela ficou bem linda, assim. A gente colocou ela em cima da geladeira, ela caía até o chão. De tão comprida que ela ficou. Nossa, legal. Aí ficaria assim. A pia, ela é bem no cantinho aqui. Aí a gente centralizaria essas duas portas. Isso aqui é em cima da bancada. Ah, legal. Eu acho legal colocar, tipo, uns detalhes aí em cima da pia que fique bonito também pra gente gravar, que a gente vai voltar a gravar bastante vídeo de churrasco e tal. Então esse seria um fundo legal de gravação também. Ana, como que... Ana e José, né? Como que vocês pensaram, vocês passam na questão de trazer pessoas? Vai ser bastante, poucas, principalmente mais pra vocês mesmo. A gente pensou como a casa, ela comporta no máximo até oito pessoas, pensando eu e o José. Aí mais dois quartos de visita, seria mais dois casais. E ali na área de cinema, mais duas pessoas. Dormindo uma em cada sofá, que seria um sofá meio que cama, né? Pensando nisso, o máximo de pessoas que a gente receberia que estariam na nossa casa seriam oito pessoas. Então a gente pensou numa mesa pra oito pessoas aí fora. Ou talvez pra seis pessoas, se vocês acharem que fica muito grande. Às vezes a gente pode colocar uma mesa de seis, né? Pra conseguir diminuir e colocar uns banquinhos em algum lugar. Isso, pode ser. Em São Paulo ninguém deve visitar, mas na casa, na praia, eu garanto que vai ter muita gente. A gente tava pensando nesse ambiente da área gourmet, em criar meio que dois ambientes. Porque se a gente colocar uma mesa de oito pessoas, vai meio que ocupar o pergolado inteiro. Sim. E aí a gente não consegue criar, colocar um sofazinho, alguma área mais de estar assim. E aí se a gente colocar uma mesa um pouco menor, a gente consegue ter essa área de estar do lado. Outra coisa que eu pensei que eu queria muito também nessa área, seria pelo menos duas cadeiras daquelas de tomar sol. E ocupa bastante espaço, né? E vocês recomendam essa mesa redonda mesmo? Porque assim, eu já andei pesquisando umas mesas aí pra área de fora. E eu tava pesquisando mais mesas retangulares. Isso aí eu não sei. Ah, a gente pode pôr agora e a gente vê as luzes. E a gente sente que às vezes ela arredonda um pouco menos de espaço, sabe? É bom pra jogar truco. A mesa retangular, né? Ela já toma um pouco mais de espaço no ambiente. Na mesa retangular tem a benefício que vocês conseguem colocar a espregaçadeira aqui, né? Imagina que a espregaçadeira é mais ou menos também aqui, ó. Tá, agora uma pergunta, assim... Ali de apoio pra churrasqueira, só tem aquela bancadinha ali do lado, né? E eu acho legal ter, tipo, algum apoio bem de frente pra churrasqueira. Um pouquinho mais alto. Como se fosse uma ilha, só que pequenininha. Porque tem esse espaço aí que é meio que de circulação, né? Da porta. Ficou meio que conectado com a mesa. Essa parte, tipo... Ah, legal, legal. Grudadinho na mesa, só que uma parte mais elevada pra colocar, tipo, a tábua de carnes, assim. Aí o pessoal que tá na mesa consegue pegar, o churrasqueiro vai servindo ali. E se colocasse, tipo, um mármore preto em cima, que nem na bancada de trás. Ah, seria tipo um balcão mesmo, né? É. Até eu acho que um pouquinho mais largo, talvez, né? Pra caber, tipo, uma tábua, assim. É, dessa forma a mesa retangular fica melhor. Daí a gente vê uma distância que ainda fica um espaço legal pras pessoas poderem passar, né? Que não atrapalha a questão da porta estar ali com essa bancadinha, né? Você acha que aí tem um espaço bom de circulação? Sim, no vento é tranquilo. Porque, em vez de ficar mais nessa área, vai ser o churrasqueiro, né? Isso. É, quando tiver usando, sim. Também dá pra contornar a mesa, né? Pra passar por trás aí, pra... Se tiver fazendo churrasco. Só que aí a gente parte essa questão do... Dos dois ambientes. A gente... Ah, é, do sofazinho, né? Vamos lá, já dei todas as referências que eu tinha agora. Vamos ver o que vocês tinham pensado. Então, aí, por exemplo, nesse caso, a mesa aqui, a gente tinha pensado a redonda, né? Pra fazer isso aqui nos dois ambientes. Então, teria uma distância boa aqui, razoável, entre esse sofá e a mesa redonda de circulação. E aí, a gente pensou nesses dois ambientes porque aí o pessoal tá aqui, pode estar conversando aqui, o pessoal na mesa comendo, sabe? E aí, é uma área de transição aqui pra piscina. Então, o pessoal tá molhado aqui, pode sentar aqui nesse sofá, sabe? Legal. Nessa questão. Eu gostei desse sofazinho aí. Se a gente diminuísse a mesa pra quatro lugares, será que caberia daí? Não, aí caberia tranquilo. Mas aí ficaria ruim na questão de muitas pessoas na casa. Aí, ó, fica legal porque consegue fazer os dois ambientes, sabe? Dá pra deitar também. E esse sofazinho, ele daria pra se converter numa espreguiçadeira? Tipo, se a gente pensasse num móvel multiuso? Com certeza, eu tava pensando também, assim, se esse sofá sair, as partes de estufado, dá pra deitar, tranquilo. É, porque daí a gente não precisa necessariamente pôr espreguiçadeira, dá pra usar, tipo, um sofazinho desse. Eu só ia perguntar se esse sofazinho existe pra vender, se vocês já viram alguma coisa assim. Sim, sim, a gente já viu bastante. E desses tecidos também, que pode molhar, né? Tipo, aqua block. Então, pode o pessoal sair da piscina, deitar aqui, tranquilo. Legal. Tem espreguiçadeira, né, que ela fica totalmente na horizontal, quando você deita ela totalmente. Aham. Então, às vezes, você tem que comprar uma espreguiçadeira e pensar em colocar um estofado, sabe? Fica legal também. Porque aí, realmente, funciona como uma espreguiçadeira, né? Você quer colocar um ângulo ali pra você ficar não totalmente deitado, né? Aí teria como também. E daí, teria que ser duas, né? Tipo, pra mim e pro José, ele gosta também bastante de tomar sol. Ah, eu gostei bastante da ideia. Só tem que... É, tem que pensar na circulação, porque na lateral ali tem o banheiro. É, a mesa tem que ficar aqui por causa da... Vai ficar fixo esse balcão, né? É, desse jeito, visualmente, assim, ficou mais... Parece que coeso, né? Parece que tudo se une, assim, de uma forma legal. Às vezes, o que a gente tá conseguindo ver que não tá tão legal é se a gente tirar esses estofados da espreguiçadeira da piscina. Aham. Que aí fica mais reta, né? É um banquinho mesmo. É, eu, por exemplo, ficaria nesse modelo. Aí, realmente, não ficaria de costas, né? Ficou bem legal. Pois, é... Você falou sobre o balcãozinho de apoio, né? Aham. Só que, acho que como o ambiente é um pouco pequeno, se a gente colocar alguma coisa fixa... Aham. Pode rir, pois, às vezes, um dia que você quer mexer tudo pra fazer um cenário ali. Pode rir, tá? Um pouco, será? É, de repente, a gente pensa nesse... Porque na nossa antiga casa, a gente gravava bastante churrasco, assim, e a gente gostava dessa... Era churrasqueira. E aí, na frente, tinha, tipo, um balcão, assim, pra servir e tal. Ah, sim. E a gente sempre se deu bem com esse tipo de coisa. Aí, em cima dessa mesa, seria legal um lustre, né? Bem bonito. Legal. Aqui, esse banquinho é legal porque o pessoal da piscina pode ficar sentado pra piscina, pra área, por meio, né? Ficou bem legal. Eu gostei também. Eu gostei do banquinho, gostei do outro ali também, que é, tipo, sofazinho. Aí, também, tem outra coisa aqui. O pergolado, a cobertura de vidro. Quando vocês estavam lá, vocês sentiram quente o espaço embaixo? Olha, assim, a gente ficou pouco tempo ali naquela área e não senti muito quente. E se a gente colocasse um ventilador de teto ali, ficaria bom? Então, o que a gente tava pensando é uma solução de colocar, tipo, um fogo. Tem uma permeabilidade, assim, que consegue passar a luz ainda. E iria barrar um pouco o calor, porque como a cidade de praia tem muito maior maço, né? Aqui, Ana, eu vou colocar a sombra pra você ver como que tá lá hoje. Então, por exemplo, em dezembro, o sol nasce, né? Então, meio-dia, o sol não vai estar pegando aqui. Ótimo pra piscina. Mas já é um pouco ruim pra quem tá na mesa comendo. Aham. Gente, vocês pensaram até nisso. Tô chocada. É, então. Porque aí, por exemplo, vocês querem fazer um churrasco à tarde. E à tarde é o pior sol, na questão de incômodo mesmo. Sim. Então, quando ficar exposto assim, não é legal, sabe? Isso. Então, por exemplo, a gente poderia, por... O Anathália falou, meio que um fogo. Tem vários tipos de fogo, tem até palha sintética, tem palha, forro de palha natural, assim. Fica muito legal, que até traz um estilo praia, porque combina com as bandeiras claras e tudo mais. A gente ficaria super mais fresco, assim, nessa questão de não estar pegando o sol bem em cima. Esse exemplo aqui, ó. Ele tem um pergolado, ele colocou esse forro, e aí dá pra instalar os ventiladores, porque aí consegue passar o fio, né, da elétrica por dentro do forro ali. Pergolado de vidro, já não dá, né? Aí, ele tem um exemplo de palha aqui, tá vendo? Nossa, muito bonito. Aí é legal que a luz passa, consegue ter a iluminação, mas ainda barra um pouco esse calor. Teria que tirar o vidro e daí colocar a palha, ou a gente põe por cima? Por baixo. Por baixo. Tá, legal. Eu vou mostrar aqui como a gente poderia ficar. Nossa, eu amei essa ideia, até porque tampa a sujeira também, né, do vidro que eu... Pra limpar esse vidro aqui, eu acho que vocês vão ter que vir aqui no quarto de vocês. Tocar água. Meu canal da água. Nossa, foi uma das coisas que eu pensei quando a gente visitou a casa, eu falei, hum, esse vidro, pra limpar. Aí ele ficaria, por exemplo, assim, ó, o fogo, né, não precisa ser palha, pode ser o que não interessa. Ele não ficaria sólido, assim, ele ficaria... A gente fala da palha porque é uma trama, né? Sim. Então, dentro dessas tramas vão passar a iluminação ainda, então não vai ficar aquele ambiente fechado. Achei genial. Eu nem tinha pensado nisso e realmente foi uma solução muito boa. Isso a gente ia ver só lá na prática mesmo, morando lá, a gente ia sentir esse incômodo. Desse jeito a gente consegue barrar o sol vindo de cima, mas aí, por exemplo, o sol vindo da frente ainda não consegue. Aí a gente pode colocar aqueles todos. Não sei se você já viu que ele tá preso como e você puxa, e ele bate o sol. Nossa, achei bonito. É, fica muito legal, né? É, então dá pra ver que ele é um pouco translúcido. Gostei dessa ideia também. Até pra dia de chuva também, pra não molhar tudo. Ó, mais ou menos 5 da tarde, o sol vai tá assim. Mesmo a gente pondo aqui a questão da palha, né, do fogo, ainda vai pegar sol. O bouldo aí realmente barraria. E aí, acabou o sol, vocês puxam o bouldo. Tá um dia um pouco mais nublado, nem precisa utilizar, né? Legal, gostei dessa solução também. Gente, a gente vai ter que pensar num... Eu nem sei, não tinha falado ainda pra vocês, mas essa área lateral aí, a gente realmente quer fechar essa parede aí, pra ficar sem aparecer esse corredor da lateral da casa, que já tem uma porta na parte da frente, né? E aí, a gente vai por outra porta aí nesse corredor. E o José, ele faz faca, né? Então ele tem... Faca de cozinha. Faca mesmo, de cozinha. Ele solda, ele... Assim, ele pega um metal e transforma numa faca, do zero. E ele quer voltar. Aqui no apartamento a gente não tinha espaço pra ele fazer isso. E agora que a gente tem a casa, lá em Foz, ele fazia, ele tinha uma oficina dele. E aí, ele quer fazer a oficina dele nessa lateral da casa. Aí, a gente pensou em fechar com uma porta, essa lateral mesmo. Aproveitar essa casinha do gás como um apoio e colocar em cima uma bancadona, que vai praticamente de fora a fora na lateral da casa, pra ele poder colocar todos os utensílios dele que ele precisa. E eu queria ver se tem como a gente implementar essa cobertura pra lateral também, pra poder cobrir essa área, pra ele poder trabalhar mais confortável. Não, legal, vamos pensar assim. Aí, aqui nessa questão, a gente pensou numa porta, tipo, de duas folhas, que ela ficaria nessa posição. E aí, viria um trilho, né, que fecharia. Porque aí daria pra deixar aberto, né, quando você contagiu o cedo, né. E às vezes você tá aqui, sentada, aqui, tipo, conversando, né. Aí, por exemplo, essa porta aqui, ela viria nesse sentido assim, de correr mesmo. Com o trilho fixado na própria estrutura da madeira aqui nesse interior. Muito prático, ficou muito bom. Eu tinha pensado em fechar que nem tava na frente, que eu acho que eles fecharam com a portinha e a alvenaria em cima, né. Mas eu acho que dessa forma é muito mais prático e mais barato também, né. Sim, é menos obra pra vocês. Nessa parede, aqui que a gente tem esse sofazinho, a gente poderia colocar uns quadrinhos, né. Que eu acho que ia ficar super bonitinho. Legal, podemos pôr sim. A gente ainda não deu a solução de colocar mato, porque vocês não gostam, mas ficaria muito legal na hora de dormir. Colocar uma parede verde, por exemplo. É, não. Uma plantinha, uma jiboia, tudo bem. Acho que mais que isso, a gente já não dá conta, porque a gente já é pai da Laura e ser pai de planta também, dá muito trabalho. Mas dá mais vídeo pro canal, cuidando das minhas plantas. É, verdade. Dá mesmo. Pra não morrer o seu cacto. A gente gravou um vídeo pro canal, foi um vídeo fazendo uma horta vertical. A gente usou pallet, aí a gente colocou as plantinhas, fez as hortinhas, né. Com hortelã, com todas essas temperinhas e coisas especialistas. E tem gente até hoje que me manda mensagem no Instagram, que veio do vídeo, perguntando se deu certo a minha horta. A gente já nem tá mais morando na mesma casa. Mas deu certo a horta? Deu super certo. Nossa, cresceu que nem mato. O hortelã dominou tudo. Foi quase uma praguinha, que a gente precisa fazer aqui em casa também. É. Que é muito bom, né, pegar ali, fazer um chá de hortelã. Nossa, não sei se vocês têm costume aí de tomar tererê. Tem gente que chama de tererê. Ah, você tá tomando? Que legal. Então, fica muito bom com a hortelã. Olha, eu gostei bastante dessa área. Acho que a gente pode ir pra lavanderia, se não tiver mais nenhum detalhe. A gente não quis mexer em nada de cores, pra não dar trabalho pra vocês. Aham. Essas cores a gente acredita que vai combinar super, vai ficar muito legal. Eu gosto das cores da casa, das cores que eles escolheram pro exterior da casa. Achei que ficou uma combinação bem bonita. E ali, daí, em cima da churrasqueira, será que, pra aproveitar, já que a gente vai fazer os móveis de baixo, a gente não coloca móvel na parte de cima também, e daí já aproveita e esconde um pouco desse revestimento que não é muito bonito. Que olhando, assim, meio de longe, eu acho que se colocasse uma parte mais clara em cima, ia dar uma balanceada legal. O armário até lá em cima, às vezes, ficaria um pouco grande, né, na questão das portas. Aí, coloca aqui no mesmo alinhamento de baixo, uma cor um pouco mais escura aqui embaixo, um pouco mais escura aqui em cima. Achei que foi legal. Sobre as cores dos móveis, eu ia colocar sempre cores mais claras, porque como o ambiente é bem escuro, né, aí a gente traz esse claro nos móveis. Eu concordo também, uma cor mais clara, de repente, um beijinho acinzentado, pra combinar com a cor das paredes, né, ou até mesmo um cinza clarinho também, porque em volta ali é tudo cinza. Eu acho legal combinar também a cor do almofadado das cadeiras com a cor do almofado, que vai ficar do lado, né. Ou se a cadeira for cinza, a almofada cinza também, pra combinar. Ah, e a gente tem que pensar num tecido também, pra essa área externa, que fosse impermeável, né. Tipo, não dá pra ser linho, principalmente ali pras cadeiras. A pessoa vai sair da piscina, vai sentar na cadeira molhada pra comer o churrasco, tem que ser impermeável. Ah, ficou legal. Eu adorei. Nossa, eu amei. Ficou lindo. Vamos lá se na lavanderia, né. Vamos, deixa eu ver aqui se eu acho as fotos da lavanderia. Gente, né, eu me enganei totalmente, não tem nada na lavanderia. Ah, é, nossa. Melhor, vai. A gente cria. Vou ter que fazer uma parceria de mármore agora. Sim, vamos ter aqui mesmo. A gente vai gastar um dinheirinho em mármore. Então é isso, não tem nada na lavanderia. A gente tinha até colocado essa pedra, né. Aham. É assim que seria aqui. Mas realmente, os pontos hidráulicos estão todos aqui. Então a gente pode fazer a pia aqui mesmo. E aí, é bom ser um tanque, né. É bom ter uma pia e um tanque, né, pra vocês conseguirem ter essa versatilidade, né. Não pode ser pia e tanque? Será? Que já não faz pia e tanque? Acho melhor. É porque às vezes você tem de molho, tipo, alguma som passiva na pia, né. No tanque esfrega. É, eu acho melhor pia e tanque. É? Então tá. É que eu não sei, eu não sou uma dona de casa muito boa. É, a gente pode colocar duas então. Tá, legal. E daí dá pra pôr duas máquinas? Uma de lavar e uma de secar aí embaixo? É que seria bom centralizar um pouco por causa dos pontos, né. E aí não teria como colocar uma aqui, porque não tem saída de água também que tem aqui. Amor, você quer sacrificar a máquina de secar em prol de ter uma pia na lavanderia? Ou você prefere ter um tanque e uma máquina de lavar e uma de secar? Ah, não. Eu prefiro sacrificar de secar. Eu prefiro a pia tanque. Abdicar da pia. Deixar a pia tanque. Ah, ele também tá que nem eu. Ele não vive mais sem máquina de secar. Aí o que a gente vai precisar também é nesse cantinho, do lado da pia, colocar aquele armário que vai de piso ao teto, pra guardar vassoura, tábua de passar, assim, que possa usar, né. Ótimo. Sim, tem que ter. Uma outra coisa tem que passar, uma camisa, alguma coisa a gente passa de vez em quando. Daria pra colocar também aqui embaixo uma armária. Pra colocar produto de limpeza, né. E nessa parte de cima, será que a gente põe armários aí em cima da janela? Ou a gente põe alguns... É, então poderia ser porque não era roupa, né. Porque às vezes precisa, né. Sim. Não sei se você já viu aqueles varais que eles estão escondidos, assim, invisíveis, né. Que eles dobram totalmente. É legal, né. É legal, eu acho legal. Deixa ele ali na parede, é tipo sanfona, assim, né. Aí você puxa ele. Tem vários tipos, né, quando se trata de varal. Aqueles que tem as achas com fiozinho, você sobe, né. O aache desce, você estende e puxa o fiozinho de novo, sabe. É esse que a gente tem aqui no apartamento. É, então ele é bem legal. Se for feito certinho, ele não dá problema. É bem legal. Se for esse de abrir, aí coloca mais pra baixo, né. Pra conseguir colocar. Aí se for da aache, dá pra colocar até lá em cima. Porque quando vocês puxarem a aache, a roupa não fica atrapalhando na janela também. E será que teria alguma forma de embutir, a mesma ideia do escorredor de louça, um armário que fosse também pra pendurar a roupa? Mas aí a roupa ficaria dentro do armário. Não, ficaria fora. Mas o varal só ficaria aparente quando tivesse roupa pendurada, senão ficaria escondido. Ah, dá, super dá. Às vezes dá pra ele fazer assim, ó. Tem um... Por exemplo, a porta, ela vem e tampa o varal, né. Mas o varal fica ali em cima. Aí a roupa... Isso. Olha aqui, ó. Mesma ideia do escorredor de louça, só que pras roupas. Isso. Exatamente. Aí embaixo do armário viria esse daqui. Só que aí ele dobra totalmente, assim. Ele vira uma linha na parede só, tá? Aí puxaria e penduraria a roupa. Só que o problema é que ficaria em cima da pia, né, as roupas. Eu acho que não teria problema com isso. Porque vai ser mármore e pia. Então é uma área que se cair um espinguinho de água, não tem problema. E aí é até bom ter bastante armazenamento na área de lavanderia. Porque vai ser tipo um depósito pra vocês também, né. Caixa de ferramenta, essas coisas. Sim, tem muita coisa. Aí como é praia, vai ter guarda-sol, vai ter cadeira. Todas essas coisas vai acabar parando na lavanderia. Ana, aqui um problema é a questão da altura, né. Então se a gente colocar a janela, tá bem alta, né. E aí se a gente colocar em cima da janela, realmente tem que ter aquelas hastes pra descer. Senão não vai dar pra ficar a mão e colocar, né. Tem dois pés, então fica mais alto. Aí poderia ser a mesma forma da cozinha, né. Que a gente colocasse aqui embaixo. As hastes estão gigantes, né. E aí, por exemplo, você coloca os fiozinhos vindo aqui nessa parede, sabe. Pra descer e puxar o varal. Sim. Porque aí ele realmente, ele ainda assim ficaria dentro da mercenaria. Porque a gente poderia fazer isso aqui, ó. Inventando um móvel aqui. Né, criando. E depois que quem vier depois vai estar copiando a gente. Então a gente já bateu a tenteia, né, pra ganhar dinheiro com isso. A gente pensa, né. Aí vai olhar as referências e já existe milhões de iguais. E aí, por exemplo, as portas poderiam vir assim, sabe. Aham. Tampando. O mesmo estilo que você... Legal. Aí ele tem que colocar uma madeira resistente à umidade, né. Aham. Mas é super tranquilo. Porque aqui não vai encostar a roupa na madeira, né. Como ela vai ficar totalmente aqui pra baixo. Olha, bem tecnológico. Eu gostei. Aqui é legal também, Ian, né. Porque vocês lembram da questão da janela que é fosca. Tá com a roupa estendida. Chegou a gente, não deu tempo de tirar ali. Só fechar a janela. Porque vai ficar fosco mesmo, não vai crescer. Ah, legal. Não fica feio. Legal, gostei. E daí tem um azulejo que vai aí do lado da... É, esse azulejo é porque aqui a área molhada, né. Então você sempre tem que evitar a umidade na parede. Mas aí é tranquilo. Construir tudo isso aqui sem tirar ele. Ah, legal. Não precisa mexer, então, o azulejo. Não, não. Ficou legal, gostei. E ficou um espaço ali em cima das máquinas legal também, né, pra servir de apoio pra dobrar roupa. Tá bem funcional. Gente, sobrou tempo. Olha, a gente começou às sete e às oito e doze. Olha isso. Olha isso. Olha esse neném aqui. A mamãe gravando. Olha essa peguicha. Nená, que dito, Není. Olha o tamanho que tá. Essa balofa. Ah, meu Deus. Então foi isso, gente. Montando aí a nossa área de lazer. Ficou muito legal. Ficou, assim, bem do jeitinho que eu imaginava, depois de pesquisar bastante referência. Eu gosto do pessoal da Mootá, que eles estão sempre abertos a ouvir o que a gente precisa, né, e as nossas expectativas. E também falam o que não funciona, o que funciona. E eles adoram quando a gente dá ideia também, né, porque daí consegue ficar mais fiel ao nosso gosto pessoal mesmo, né. Por isso que cada projeto é super único. Depende muito do seu gosto, do tipo de acabamento que você quer colocar. Então a gente faz tudo, assim, pensando no que a gente precisa. A lavanderia também ficou super funcional, gostei bastante. E aí nos próximos vídeos a gente vai projetar nosso hall de entrada, os banheiros. Vamos mostrar também pra vocês como que ficou a nossa sala de cinema, os quartos de hóspedes. E vamos finalizar também fazendo a hora de trabalho do José, que ele vai voltar com a oficina dele, né. Não sei se vai voltar a postar vídeo de faca, porque agora o canal dele tomou outro rum. Mas ele vai continuar, porque ele gosta muito. Então é um hobby pra ele. Ele vai fazer a oficina dele ali na lateral da casa. Vai ficar muito legal. E se você tiver alguma sugestão, se você acha que vai ficar legal também em questão de acabamentos e tal, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos. E se você quiser apoiar de alguma forma, se você tiver uma loja de móveis, se quiser fazer alguma parceria com a gente, o e-mail pra parceria vai estar aqui na descrição do vídeo também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!